Tem Truder Motos também, motos zero quilômetro, tem semi-novas aqui no Centro Sabernardo do Campo com a parceria de Webmotor Santander Financiamentos pra facilitar a sua vida. Bom, você gosta de uma moto aí estilo Big Trail? Então, ó, essa aqui é o Atrive, essa aí a Tiger, essa 800 cilindridas XCI, a top de linha 2020, com 2 mil quilômetros rodados por R$ 70.900, que moto, hein? Ao lado tem essa Honda XRE, 300 cilindridas com ABS 2022, com 84 quilômetros rodados. É isso aí, 84 quilômetros rodados, ela foi ali e voltou, R$ 30.900. Tem a Honda Titan, essa é uma 160, CBS 2022, zero quilômetro, R$ 18.700. E a Marra N-Max, 160 cilindridas, a versão Homem-Aranha ABS, essa é uma 2022, tá? Com 4 mil quilômetros rodados por R$ 23.900. Aqui, ó, Rua Alferes Bonilha, tá aqui no Centro Sabernardo do Campo, 984304073. Vem comprar, trocar sua moto. Aqui, ó, tá te esperando.